Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá só o meio da pipoca Em primeiro lugar, uma ótima semana Que Deus abençoe tudo Gente, eu voltei a gravar Eu tô voltando, Melodiana, a gravar esse vídeo Pra falar sobre Edson Colatino e Madu Prado Porque algumas pessoas lá do fã clube, lá de Edson Veio aqui nos comentários E que eu xinguei Edson Colatino Que eu tô defendendo Madu Prado Que eu tô sendo advogado de Madu Prado Gente, o negócio não é esse, gente Pra quem entende, o problema que eu se meti no vídeo e falei Foi porque ele falou aquela velha E eu não concordo nenhum tipo de preconceito ou maltrato com pessoas de idade E ele, eu tenho certeza que ele, assim como aqui no meu canal Tem muitas pessoas idosas Muitas pessoas idosas Eu não fui contra a ele virar o vídeo Não fui contra não Se alguém acusou ele E ele acha que ele tem razão Ele tem que se defender Isso é mais do que normal Se alguém me acusa, eu me defendo Normal Ah, vinha também aqui no meu contato A chamar Madu Prado Aquela velha linguaruda Aquela velha de satanás Solaram no meu privado No meu comentário aqui Eu apaguei Porque eu não vou deixar Agora vem cá Se vocês não gostam Do canal de Madu Pra quem vai assistir? Se eu não gosto de uma coisa Eu não assisto Pra quem vocês vão assistir? Gente, não é obrigado não Vocês assistem não Vocês tem que entender Que o Madu Prado O canal dela é de resenha, gente Ela é de resenha Se ela viu um erro Ela vai lá e Pimba Ela fala mesmo Eu nunca vi ela falando de Edivaldo Pereira mal Eu nunca vi ela falando de Marcelino mal Eu nunca vi ela falando de outros Youtube mal Por quê? Porque não tem o que falar de mal Agora Edson Sempre cai numa Uma bobagem aí Primeiro foi com o Silene A briga por causa da água Ele disse que não fez nada Mas depois apagou o vídeo Silene também Fez uma tempestade Dizendo que ela tinha razão e tudo mais Depois foi e apagou o vídeo Agora vem com essa Aquela velha Gente Você que ainda não é velho Vai ficar um dia Se não morrer novo Vai envelhecer E glória a Deus por isso E todo mundo Eu tenho certeza Todo mundo tem um idoso em casa Se não é a mãe É um avô Se não é um avô É uma tia É uma bisavô Meu amigo Todo mundo tem um idoso em casa E pra mim A classe idosa Como todas as classes Mas especialmente os idosos Merecem muito amor Muito respeito Eu vou continuar assistindo Os vídeos de Edson Colatino Por quê? Porque ele é bom É bom Mostrando o avô Pescando Fazendo as obras dele Vou continuar Assistindo A resenha de Maduro Prado Por quê? Porque ela é boa na resenha Ela é engraçada No que ela faz Mas eu não admito Ninguém chegar Nos comentários E chamar ela De velha Da língua grande É Velha do diabo Por que isso gente? Você não gosta Do canal dela? Você não assista Você não gosta Do canal dela? Você não assista Ah, por que humilhar As pessoas? Por que xingar As pessoas? Então Esse vídeo Vai direto Para Edson Colatino Mais uma vez Edson Gosto do seu trabalho Não tenho nada Contra o senhor Apenas não gostei Da palavra Aquela velha E vou bater na tecla Mil vezes Se for possível Não gosto Com maltratos Não gosto De preconceito Com ninguém Eu sou cadeirante E se alguém chegar aqui Ensalejado Eu não vou gostar Porém Fazer o quê? Se as pessoas Terem esse costume De querer humilhar Os outros Então Edson Faça um vídeo Retratando Essa palavra Aquela velha Porque você tem Muito idoso No seu canal Eu tenho certeza Que te admira Que te respeita Assim como eu Eu gosto Do seu trabalho Gosto do trabalho Amado Prado E se você O senhor Acha Que a água É só De vocês Dos Marcelinos De Marcelino Enfim Dos irmãos Se é o direito De vocês Bloqueia Não deixa ninguém Mexer não Agora eu acho Que negar A água Não é bom Mas fazer o quê? E sobre os peixes Do rapaz Que está morrendo Se o senhor Fez isso Retrato Pare de fazer Se não fez Parabéns Agora Ofender as pessoas Não vale a pena É isso aí gente Você que está gostando Do canal Deixa like Você que não está gostando Também deixe Que Deus abençoe Todos Que Gostam do nosso trabalho Que Deus abençoe Todos também Que não gostem E assim Eu acho que O mundo é de todos Temos que respeitar Nossos idosos Temos que tratar Eles bem Mas do próprio Continuo gostando Da senhora Admirando Assistindo Seu trabalho Continue nessa pegada Quem não aguentar Acidente A verdade é essa Seu Edson O senhor tem toda a razão Em se defender Se o senhor acha Que está certo Continuarei Assumindo seu trabalho Que Deus abençoe E eu tenho certeza Que o senhor Já se arrependeu Dessa palavra Aquela velha Tenho certeza disso Que Deus abençoe Todos que estão aqui Uma ótima semana Um beijo No coração E é isso aí gente Vamos viver um dia Em paz Tranquilo Sem humilhar ninguém Sem afundir ninguém Fechou? Falou?